Ei Diguinho, tira esse corno daí, manda ele parar pra chorar em outro lugar rapaz Vai se lascar e vê se melhora essa voz aí, senão que vai pôr o pidonço aí no seu lugar né meu Falou, abraço Se ele viesse, podia ficar, não ia, não ia ligar viu